Olá, meus amigos! Quanto tempo! Antes de mais nada, não deixe de fazer a sua inscrição e deixar seu joinha, hein? Eu estou aqui em Caçapava, viemos para dar uma olhadinha no museu do Roberto Lee e esse carro aqui é o logotipo do museu, que é um Tucker. É o único carro na América Latina. Essa aqui é uma réplica que fica na entrada da cidade. Olha isso! Caçapava é conhecida como a capital do antigo mobilismo. E foi feita essa réplica do carro. Depois vocês vão ver o museu, que a gente vai dar uma passada por lá, e o original está lá. Isso aqui é só uma réplica que fica aqui, na entrada da cidade. Olha que legal! Foi colocado aqui, olha. Monumento do antigo mobilismo de Caçapava. Olá! Chegamos aqui no museu do Roberto Lee, um antigo mobilista conhecido, como eu já disse. E eu vou mostrar tudinho para vocês. Está sendo uma festa aqui hoje, no museu do Roberto Lee. Olá! Estamos aqui, olha, no museu do Roberto Lee. Ele foi um antigo mobilista, já é falecido, e há mais de 50 anos ele foi um visionário. Ele já começou a comprar os carros antigos, há 50 anos atrás, e guardar para fazer essa coleção. Hoje os carros estão aqui expostos. Esse aqui é um Fordzinho, modelo A, o primeiro Ford com câmbio. Antes dele, era um modelo T, que não tinha câmbio. Olha isso que gracinha. E ele já teve a visão de guardar isso e deixar para a história. E o que? O que? O Davi estourou e eu não tenho? Oi, eu vou ver aqui para você ver a ferrada. Eu vou ver aqui para você ver a ferrada. Bracinha. Esse é um Ford 28. Olha a diferença do radiador 3 para esse radiador. Esse aqui é um Ford 30. Estou mais estreitinho aqui. Olha aqui a buzina. Uma baratinha. Olha isso. E esse carro é aquele que tem o banco da sogra. Olha isso. Diziam que era o banco da sogra. Aqui, olha. Uma das pessoas. Abre aqui. É o banco da sogra. Legal, né? Muito bonitinho. Vamos dar o outro aqui. Outro Ford. De 40. Olha isso. Dez anos a diferença. Aqui. 30. 40. 40. Olha isso. E esse aqui é o bloco do primeiro que nós vimos. Olha o baratinho. E o outro. Olha lá. Esse aqui. O bom barcínico. Esse aqui não. Os dois de 40. Do mesmo ano. Esse outro aqui. Já é o Chevrolet. Só que é 41. Olha. 40, né? 41. Tem um aqui. Um caça-pata. Retrovisor. Na época. Isso aqui é acessório. Na época não tinha retrovisor. Esse. E aquele também. Tem aquele retrovisor ali. Que é um acessório. que é uma viagem na história, né? Muito legal. Olha aqui o vinho. Enquanto a sogra. Aqui temos uma Chevrolet. Um Chevrolet Piscayme. Olha. E tem um pouquinho da história desse carro aqui. Vou filmar pra vocês verem. Muito lindo. Gente. Foi um carro usado pra polícia. Tá vendo aqui pra polícia. Muito legal, né? Muito utilizado para serviço no passado. Fez história como viatura da polícia em diversos estados americanos. Hoje ele é raridade. E um objeto de desejo pra colecionadores. Olha. Chevrolet Piscayme. Linda. Raríssimo. Raríssimo. A diferença da Impala é que não tem o friso aqui, né? A Impala tem três lanternas. Duas. Tá dizendo lá que ele foi o carro muito usado pela polícia americana. Olha isso, gente. Raríssimo. Que coisa linda. A cor dele não é muito legal. Hum. Linda, linda. Olha esse fordinho, gente. Que graça. Fordinho 36. Ele foi muito usado pra fazer rally. Olha que legal. Vamos lá. Vamos ver o carro. Vamos lá. Um acessório ali. Nessa época não existia a retrovisor. Olha só que lindo. Olha a lanterna dele. Que diferente. Olha o que eu estava falando. E em 2002. Feito uma limpa. Pelotas Porto Alegre Canela. Nossa. Que legal. Difícil, hein? Olha o tanque. Onde coloca a gasolina. Olha isso. Pra quem gosta do antigo mobilismo, a história é contada em quatro rodas. É muito legal. Olha. As redes sociais do museu. Aqui temos um Alfa Romeo. Olha isso. E do jeito que ele colocou aqui, ficou, né? Não foi feito a restauração. Aqui temos um TL. Um Tomov lindo. Olha isso. Simpático. Só que o jeito que ele veio pra cá, tem tudo. Aqui... Parece um pão. E é mesmo. É uma pão. Vamos ver. Olha lá. 56. Anifim. Aqui um outro fardinho Deixa eu ver esse fardinho aqui Gente, não é uma velha de graça O motor dele aberto Isso aqui é um marcador de temperatura Consegue ver que tem um pontinho lá dentro? Lá de dentro do carro Conseguiam ver se o motor Estava aquecendo ou não Que engenhoca É um acessório que eles colocaram Olha essa caminhonete Ford 38 Essa eu nunca vi em exposição nenhuma Fiquei sabendo que é o xodó do americano Olha isso aqui Mas olha que linda Lindo É linda Ao lado tem isso aqui Uma doja 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 Na época devia ser usada como guincho Ou alguma coisa assim Uma doja Uma doja Mas não é E está com uma caçanda Que não é velha Uma outra caçanda lá atrás A história é contada em quatro roupas Olha que legal É um Fiat Topolino É o primeiro Fiat Topolino Não tem nem o logotipo da Fiat aqui Gente Olha isso Trinta e seis Olha onde é a maçaneta da porta E depois Já vejo esse aqui O Midnight Tem uma sobrinha aqui Que é um bem conhecido Lembra o carrinho do Mr. Binky Olha isso Já tem o irmãozinho dele aqui Olha o tamanhozinho desse carro Gente É minúcio Aqui é um lado Um SP2 Esse da Bucosab E Tio também Olha isso Olha Uma TVzinha 125 Graça Meu pai tinha uma dessa vermelha Mas essas aqui do Fiat É muito uma gracinha Olha Que amor Estamos Numa outra parte do galpão E aqui Dois chassis Olha isso Olha isso Gente Aqui tem uma trajetória Mástica Trajetória Do 1035 Território Brasileiro Esse aqui Foram os proprietários Dessa Pucar Começou aqui Da Sejaime Depois foi Para o Arame E o José Aí foi para esse aqui A Goc Orlando André Matarazzo E terminou aqui O nome do Roberto Leiria Que há anos atrás Teve avisando De guardar esse carro E através disso Começou o museu Que é esse carro Que é esse carro aqui Tuker Vamos ver E esse é o Tuker Que terminou aqui Com o Roberto Leiria É um carro Raríssimo Tanto é que ele virou O robótipo do museu Aqui não tem Por som de estilhar Fazer uma mesa Aqui na frente E a intenção Foi guardar mesmo Para poder contar a história Mas aí Para fazer uma palestra Começamos com Vanderlei Vanderlei Especialista em Tuker Do Tuker E em 2011 O Hudson Convidou a gente Para estar fazendo Uma palestra Sobre esse carro Foi onde eu construí Essa miniatura E foi o primeiro evento Foi esse primeiro evento Que a gente acabou Trazendo a miniatura E falando um pouco Você que fez essa miniatura Exatamente Que lindo E o que na verdade Eu comentei na época A palestra Foi sobre a fábrica A fábrica Como começou Durou tão pouco tempo Infelizmente Foi coisa de dois anos E logo fecharam a fábrica Porque o carro Realmente era um carro Muito bom E ia concorrer Com as três grandes Ford, Chrysler e GM E aí houve um complô Onde acabaram fechando a fábrica Para dar referência Para as três grandes Que já estavam E no Brasil Quantos carros? Só existe esse carro Aqui na América do Sul Só existe um Só esse? É o único fora dos Estados Unidos E tem um no Japão também Então esse carro É de número 1035 E dos 51 que foram feitos Só existem hoje 47 E esse é um deles Foram feitos 51? 51 foram feitos com protótipo E na verdade Um veio para o Brasil Um está no Japão E o restante Está tudo nos Estados Unidos Por isso que ele é usado Como logotipo É uma referência Para o museu aqui É uma referência Não tenho a menor dúvida Legal Obrigada pela explicação E pela aula de história Olha isso gente Ficamos sabendo Que a cor original desse carro É essa aqui E por causa da história Ele foi passado Foi pintado de azul E depois colocaram preto E uma coisa muito interessante É que ele tem Um motor traseiro Um motor traseiro Olha isso De helicóptero Com bloco de alumínio Olha só Que interessante Vamos pensar Original Original Esse é o único Na América do Sul Grande demais O detalhe da moça americana Não tem voz de álota Não tem voz de lá Não tem voz de álota E a coisa que está É isso que está Tá O Vitória do Sul Do sin